Zumba, 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 z Neste dia, no ano 705, já na segunda-feira estivemos tão longe, agora passamos a semana a andar tanto para trás, morrer em Luoyang. É Olhão? É Olhão, exato. Isto é Olhão, mas na China. Desde Luoyang. Mas são cidades dominadas. Pois são. Tem lá uma placa à chegada, não é? Sim, sim, sim. Olhos d'água. Aos 81 anos. Estão novas. Estão novas. Viver 81 anos no ano 705. Meu Deus. Já era considerado... Já era. Nos transportes, nos comboios, na CP. É, sou para miso. CC. Na CC, claro, Caminhos da China. Dizes que essa música, foste tu que me indicaste, disseste que... O que é que andas a ouvir agora ultimamente? E tu disseste, agora andas a ouvir isto. E mandaste-me este disco. Por nada. Este disco, sim. Eu usei aqui. Falamos da imperatriz chinesa Wu Zetian. Vamos saber. Uma mulher awesome. Awesome e péssimo. Awesome e péssimo também. A nossa Wu. Uh. 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 Chega. Para. Ela nasceu no ano 624. Também lá na China. Na altura viajar era muito caro. E, portanto, as pessoas acabavam por ficar só na China. A China é um país muito pequenino. Fica, como sabemos, no sul de França. Ah, isso é o Mónaco. Estupidez. A China. Ah, a China fica no sul de França. Ah, China. Ah, China. Percebeste mal. Não estavas a ver bem. Ah, China. Claro. Então vamos até à China. Vamos, vamos, vamos. É um país bastante vasto. Pois é. Ela era filha de um general sem grande importância. Um duque. Tinha o título no bilhar duque. E, portanto, a sua vida, claro, da pequena aristocracia chinesa. Ainda assim, ela vai para o Palácio Imperial. A China era governada por imperadores. E, só que era tipo a 63ª concubina do imperador. Portanto, muitas vezes nem se chegava a conhecê-lo. Ela era bonita. Mas o que é que é? Ficava a enfeitar. Sim. Pois. Era uma aranha gigantesca que os imperadores tinham. No caso, estamos a falar do imperador Taizong, que era da dinastia Tang. A dinastia Tang é a dinastia também considerada a era de ouro do império, ali da história da China. Foi quando se inventou o sumo em pó também. Foram eles que inventaram o sumo em pó, estes imperadores Tang, desta dinastia Tang. Pronto. Então, é Tang. É Tang. Vou coçar a cara. Isto agora vê-se tudo. Estou a coçar a cara. Isto vai lançar uma moda. As pessoas vão começar a coçar a cara assim. A coçar a cara com a caneta. A coçar a cara com a caneta. Bom, e ela lá consegue chegar até à fala com o imperador e depois, lá se conhece, ele vai contratá-la para ser sua secretária. E ela era muito bonita. Era muito bonita. Como é que nós sabemos isto? O facto de ser de pequena aristocracia e ter chegado ao círculo mais próximo do imperador leva-nos a crer que terá sido pela sua beleza que ela lá terá chegado. Mas depois, a carreira que ela vai fazer... Não se valorizava muito mais nessa altura, não é? É verdade mesmo, é verdade. Um curso desses. E, no fundo, não estamos muito diferentes. Ou seja, isto é o cartão de visita. Tudo o resto da extraordinária exceção que esta mulher vai fazer é que aí vai ser, precisa muito mais do que a beleza. E uma inteligência e uma astúcia incrível que esta mulher vai ter. Ela fica muito próxima do imperador, como eu já disse, era a sua... Vamos chamar-lhe secretária pessoal. Entretanto, ele morre. E como era costume de todo o Arém... Arém aqui é uma palavra que não está a ser bem usada, não é? Mas todas as concubinas rapavam o cabelo, tomavam votos, iam para o mosteiro e lá morriam. Porquê? Porque era considerado indigno que elas voltassem a ser tocadas por outro homem. O imperador morria. Uma péssima decisão de carreira. Muitas delas... Que horror. Sim. Quer dizer, passam-lhe 20 anos de infância. Não, e se o doutor fosse novo... Se o doutor fosse novo, o mais velho, aliás, ao contrário... Se fosse mais velho, era uma cháquice. O mais velho, tu tinhas a vida curta. Sim, é verdade. Para vir o curto. Que horror. É verdade, sim. E algumas delas até matavam-se e tudo, quando isto acontecia. Mas ela vai para o convento, muito irritada, a dizer, não precisa estar no convento. Decide-me ir para um cabaré. E é, de facto, o cabaré. Entretanto, sobe o novo imperador, desta vez Gaozong, que tinha ficado... Acontecia bem e vai visitá-la bastantes vezes, até que se apaixona por ela e trá-la para o seu palácio. Ela não era a emperatriz principal, porque ele também tem o Estatuto das Mulheres, mas a emperatriz, a mulher principal dele, não é oficial, eram todas, mas era a mulher principal dele, não podia ter filhos. E então ela, esta nossa Wu, vai dar filhos, quatro filhos ao imperador e isso vai começando a solidificar ali o seu poder. Depois, ela tem uma história. A história da China, não sei se nós temos ideias, são vários milhares de anos de história imperial, podemos dizer, três mil com registros históricos. É muito violenta. Muito violenta. Os cortes de dinastias acontecem quase sempre por intrigas. É uma coisa fascinante de conhecer, difícil de acompanhar, mas é muitas histórias de matanças. E depois, aquilo que nós chamamos, nós temos a ideia dessa crueldade, mortos com uma crueldade enorme, quase maquiavélica, não é? De maneira de matar os seus oponentes, que envolvia, às vezes, pais matarem filhos, filhos matarem pais. Mas, enfim, tudo muito complexo. Uma história muito violenta, também de conquista. É um território muito vasto. E, portanto, havia sempre fações à luta umas com as outras. E esta Wu vai estar também envolvida nisto. Diz-se que a maneira como ela eliminou esta imperatriz principal foi da seguinte maneira. Matou o seu próprio filho pequenino para pôr as culpas na imperatriz. Jesus! E depois forçar... Quer dizer, são lendas que se contam. E depois forçou o imperador a matar a mulher porque tinha-lhe matado um dos filhos. Ou seja, sacrificou o seu próprio bebê para chegar ao poder. E depois a morte da imperatriz foi uma coisa sinistra. Cortaram-lhe os braçinhos e as pernas e atiraram-na para um barril de vinho, onde, naturalmente, morreu afogada. Mas isto é uma das histórias... Há milhares... Um barril de vinho, um vinho tão bom, vai-se estragar assim. Tipo o lagarto, aquela garrafinha do... Vinho de arroz, estás a ver? Mas era terrível estas coisas que faziam às pessoas. Bom, e então ela vai começar a governar ao lado do marido, claro, não como imperadora, não é? Mas como a mulher do marido. Mas ele, ela era tão astúcia, tinha tanta astúcia política, que ele vai quase deixando, olha, vai lá tu, vai lá tu, vai lá tu. E ele fazia quase figura e ela começa aqui a tomar conta do poder. Portanto, ele morre e ela, viúva, vai ser substituída por dois filhos. Dois filhos, um deles, pelo menos, bastante incapazes, politicamente. Então ela começa a tomar conta, verdadeiramente, do poder, ainda não oficialmente. Conta-se que atrás de uma cortina, havia uma cortina na sala do trono... Mas estavam os dois anos à frente, não é? Tal e qual. A Nara. À vez, não é? E a mamã ali por trás... A dizer tudo, sim, tudo. E às tantas, eles já não iam. Ela não aparecia, porque não podia, não é? Estava só o trono vazio e ela falava pelo filho, até que ela resolve depor o segundo dos filhos e pela primeira vez, e única, em 3 mil anos da história da China, esta mulher vai-se declarar, ela própria, imperador. A palavra que era usada só para homens, porque ela vai ser a única. É incrível. Ou seja, ao longo da história, da vida dela, seja como assessora do marido e depois dos dois filhos e depois do seu próprio direito, ela vai governar a China durante perto de 50 anos. Este último bocado são 10 anos em que ela vai ser imperadora de seu próprio direito, com o filho preso, não é? E vai ser responsável por uma data de coisas... É uma época dura. Ela vai acabar com a dinastia do próprio marido e dos filhos, a dinastia Tang, e vai criar a sua dinastia própria para ela e vai fazer o quê? Estender o território da China, consolidar o território da China. Incrível, não é? Incrível. Vai fazer alterações enormes na administração, também na cultura. É ela que vai criar o exame imperial. Não sei se vocês têm ideia do que é isto. Era um exame complicadíssimo que permitia o acesso à administração pública. Imaginem, num país tão vasto, a administração pública, era a corte, eram milhares de milhares de milhares. No fundo, os melhores, não é? E requerer os melhores. E eram os que andavam só lá a roçar o rabo pelas paredes. É um exame que vai durar mil anos. Dura tanto tempo como o resto da vida da história imperial. É de uma vanguarda, não é? É de uma vanguarda incrível. Claro que nós podemos... Ou seja, é uma forma de... Chama-se a verdadeira meritocracia. Só quem conseguia... Era um exame complicadíssimo que levavas dois anos a preparar. Imagina. Muito complicado. Claro que já sabemos que as oportunidades também não são iguais de base. E uma coisa é... Claro, claro. Numa casa. Já havia cunhas e compadrios na altura. Mas isto tendia exatamente acabar com uma coisa que na Europa nós tivemos durante mil anos também que era cargos que eram hereditários. Exato. O pai era o juiz, tu herdavas o cargo de juiz. Não há a ver com as competências. Portanto, aqui era uma tentativa de se perceber que isso ia contra a própria... Claro. Bem comum e do próprio imperador, claro. É um exame que, de certa maneira, apesar de ter sido extinto no início do século XX quando acabou o regime imperial, o Partido Comunista Chinês ainda usa hoje em dia... Resquícios. Resquícios deste exame para se ascender à carreira pública. Entretanto, ela acaba por ser, já muito velhinha, deposta pelo próprio filho e acaba por lá ir morrer. Claro. Mas velhinha, sem lhe acontecer nada, depois de governar a China de uma maneira ou de outra durante quase cinco décadas. Apesar de todas as coisas que nós sabemos, ainda assim, em todas as civilizações houve sempre mulheres que conseguiram quebrar essa barreira e chegar lá. Eu lembro-me, olha, da rainha Ashepsut, no Egito, aqui na Europa, a Catarina a Grande, na Rússia. Temos trazido todas aqui, Maria Teresa da Áustria. E todas têm sempre uma característica comum. ocupam um lugar que não era seu. Portanto, têm de tomar pela força a Catarina a Grande, nós falámos aqui como é que ela chegou ao poder de ponto do próprio marido. E depois elas são sempre muito vilipendiadas, são sempre tratadas como uns grandes coerões, umas grandes vacas, umas grandes porcas, umas grandes filhas... Calma, não tem entusiasmo. Ah, desculpa. Chega. Mas isso também é revisão histórica machista, não é? É tomar conta da coisa. É verdade. Ou então como monstros, como eu contei aqui há bocado, matou o filho, matou a mãe, matou os irmãos, todos, e às vezes as duas coisas juntas, é porca e matou, matou e é porca. Essas é que são as melhores. E talvez de todas estas, ninguém tenha sido tantas lendas como a nossa morta de hoje, o que nos faz, claro, gostar ainda mais dela, e Deus queira que seja mesmo tudo verdade e que ela fosse porca e matasse toda a gente. Empratriz Wu morreu faz hoje 1317 anos.